Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? E deixa seu like, pois a meta de like pra esse vídeo é de mil likes, vocês conseguem bater mil likes muito fácil aí. Todos esses vídeos recentes que eu estou fazendo aí, tô pedindo mil likes, vocês estão conseguindo bater. E que continue assim galera, vocês são demais, obrigado por tudo que vocês estão fazendo aí. E eu galera, vou falar aqui sobre os três novos veículos que vão ter aí no jailbreak. Ele falou que era três, mas ele só mostrou um, só vazou a imagem de um, depois vai estar vazando a imagem dos outros. Só que teve o outro carro anterior lá que a gente estava falando, que eu acho que ele também deve ser um desses três aí. Ele falou que vazou um, mas eu acho que ele deve ser um desses três aí, então deve ter vazado dois. Ele falou, acho que ele errou nessa contagem aí mano. Ou será que vai vir mais três veículos fora aquele outro que ele mostrou? Já já vou mostrar pra vocês aí, vocês vão ficar sabendo de tudo se vocês ainda não estão por dentro, beleza? Primeiramente eu vou vir aqui rapidão galera, vou lá entrar no Roblox. Fazer aquilo que a gente sempre faz no comecinho de vídeo né, dar Robux para duas pessoas. Vou estar escolhendo dois inscritos aí pra dar Robux, beleza? Então vamos lá. Todo começo de vídeo eu faço isso e pra quem ainda não sabe, é só deixar o like no vídeo, comentar o seu usuário aí na descrição. Aí na descrição, comentar o seu usuário aí nos comentários e entrar nesse grupo aqui né, que é o grupo Apoxy YouTube. Eu ia mudar porque esse nome Apoxy é do canal antigo meu que faz muito tempo, faz quase um ano já que eu tinha esse canal aí. Né, faz quase um ano. Eu queria mudar o nome, mas eu não sei como é que muda o nome, se alguém saber como é que muda o nome. Se tiver como mudar o nome né, se tiver como mudar o nome alguém me ajuda aí. Beleza? Pra entrar nesse grupo aqui, vai estar o link aí na descrição, tá? E vamos lá galera, eu vou escolher duas pessoas desse vídeo aqui que eu fiz, ó. Como ganhar Robux no Roblox, que foi o vídeo mais recente meu, que eu fiz aí. Eu vou estar escolhendo duas pessoas. Ó, vou estar pegando esse cérebro... Cérebro MCPE. Eu me lembro que eu nunca peguei ele, entendeu? Eu tô fazendo de tudo pra eu me lembrar das pessoas que eu já sorteei. Eu sou bom de cabeça, então é bem difícil de eu sortear pessoas repetidas. Então vamos lá. Certeza que ele vai estar dentro do grupo né? Ó, tá aqui. Vai lá, 50 Robux pra ele. E agora vamos lá em outro já. Deixa eu escolher outro aqui. Vou escolher um outro bem aqui abaixo galera. Ó, vou escolher essa menina aqui ó. Todos os vídeos ela sempre tá pedindo em todos os vídeos, então eu vou sortear ela ó. É muito importante galera, vocês pedirem em todos os vídeos, porque aí tem mais oportunidade, entendeu? Se você comentar em um vídeo velho vai ser bem complicado, porque sempre eu vou olhar no vídeo mais recente. Eu sempre olho no vídeo mais recente pra não pegar repetido, entendeu? Ó lá. Vamos ver se ela tá no grupo. Ó, tá no grupo. Se ela não tivesse já ia perder hein. Já ia perder os Robux. E tá aí ó. Pronto. Como vocês viram ficou só 508 Robux né? Então vou fechar aqui o grupo. Vou fechar o grupo aí. Depois vou estar mostrando as imagens desse quadriciclo. Que é o que vai ter novo, que ele já revelou. Entendeu? Vamos traduzir aqui a página dele ó. Do Twitter do Azimo. Deixa eu traduzir. E a gente vai tá lendo algumas coisas que ele tá colocando aí. Entendeu? Ó lá. Uma hora atrás galera, ele respondeu no Twitter de um cara. O cara falou bem assim. Parece legal, mas você disse que liberaria a atualização em novembro. E é o último dia. Então, onde é? Aí o Azimo falou pra ele. Nenhuma atualização de novembro. Nenhuma atualização de novembro. Todo o trabalho está sendo gasto nessa atualização de dezembro. É um grande detalhe. É um grande. É um grande. Entendeu? É uma grande atualização. Detalhes em breve. E aqui ó. Está bem. Ó. Está bem aqui. Este é o seu vazamento. Mas é porque tradutor que eu tô traduzindo aqui galera. É bugado. Entendeu? Este é um dos três novos veículos que vem na próxima atualização jailbreak. Nós também estamos fazendo mais do que apenas veículos em mapa de neve. Mano. A única coisa que ele revelou é que vai ter três veículos. E aquele mapa de neve. Mas olha só esse veículo aqui. Ele já revelou a falta desse veículo. E vai ter mais dois. Se eu não me engano. Um é aquele Tesla Roadster. Que eu fiz até um vídeo. Então aquele carro também vai vir. Nossa. Vai ser muito épico. Vai ser uma grande atualização. Para fazer todo mundo voltar a jogar jailbreak. Porque muitos já começam a enjoar. Porque o veículo repetido. E sempre faz a mesma coisa. Mas vai ter muita coisa nova. Vai ter novo clima aí de inverno. Para quem ainda não sabe. Mas eu acho que todo mundo já sabe né. Porque muita gente já gravou vídeo fazendo sobre esse clima de inverno aí. E antes de vazar essa imagem aqui. Aqui abaixo ele falou. Eu vazarei um veículo de três novos. Mano. Três veículos novos. Da nossa próxima atualização de inverno. É. Atualização de inverno. Que vai vir com veículos. E ele falou que vai vir mais coisas acima do que isso aí. Imagina velho. Os três veículos. A atualização de inverno. E ele ainda falou que vai ter mais coisas. Meu Deus. Que grande que vai ser essa atualização. Vai ser para mudar o jailbreak mesmo. É muito épico. Nossa mano. Eu acho isso aqui melhor que moto. Eu acho isso aqui melhor que moto. Assim tipo o jeito de dirigir. Não sei na vida real como é que é a sensação galera. Que eu nunca dirigi. Mas olha só mano. Mote é muito bonita. Esse quadriciclo aqui é muito bonito né. O povo fala que o nome disso aqui é ATV. É ATV. É quadriciclo ou ATV né. Que é o que o povo chama. Mas os gringos eles falam que é quad bike ATV. Uma coisa assim. Quad bike ATV. Que é para dizer que é bike de quadriciclo né. De quatro rodas. Que é motorizado. Vou até mostrar para vocês aqui. Vou tentar voltar aqui para trás. Vamos lá. Aqui ó. Quando eu pesquisei só quad bike. Apareceu aqui no Brasil como é que é né. Quadriciclo. O termo quadriciclo ou ATV. É utilizado geralmente para descrever. Um pequeno veículo motorizado aberto com quatro rodas. Desenhado para uso off-road. Eu não sei o que significa off-road. Eu sou muito burrão. Eu acho que esse veículo aí. Não sei. Eu acho que esse veículo aí não é de andar na rua né galera. Nunca vi ninguém andando com ele. É difícil uma pessoa só que eu vi eu acho. Não sei. Não sei se geralmente para que serve esse veículo aí. Porque ele não tem muita proteção né. Não tem cinto de segurança. Pelo que eu estou vendo aqui pelas imagens. Não tem cinto de segurança. Não tem nada. Ah mano. O uso off-road. O que é off-road? Isso que eu queria saber. Deixa quieto. Vamos ver lá agora. Vou colocar para frente. Vou lá nas imagens que eu estava olhando. Aqui são eles na vida. Tipo na vida real né. Como é que é. Ó tem vários bonitos aqui. Como vocês podem ver. O único veículo que mostrou a foto de sendo liberado. Foi aquele. Então vou estar mostrando ele para vocês. Beleza galera. Isso aqui é 125 cilindradas. Mano. Tem cada bacana. Olha isso aqui. Olha que monstro. Olha rapaz. Pô. Tem uns que é bem equipadão né. Olha só isso aqui. O do Roblox mesmo que ele pegou. É um bem potente também. Que tem dois canos de descarga. Bem bacana. Bem bacana. Gostei demais. Gostei demais. Olha isso aqui. Duas descargas ali. Ó. E os pneuzão grandes. Mano. Gostei muito. 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 A cor é do mesmo carro. Daquele Tesla Roadster. Eu acho que eles vão lançar naquela mesma cor. Deve ser naquela mesma cor. Eu acho né. Vamos estar pesquisando aqui o Tesla também. Tesla. Roadster. 2020. Para quem não lembra galera. Para quem não assistiu aquele vídeo. É esse carro aqui ó. Que eles falaram que também vai ser lançado. O Azimo falou que vai ser lançado. Que é esse carro aqui também. Mano. Ele é muito lindo. Vocês tem que ver. Muito lindo. Olha ele aqui de lado ó. Olha só isso aqui. Que máquina. Que máquina. Vai ser muito top essa atualização. Estou tá imaginando. Eu fico só imaginando aqui. Como é que vai ser verdadeiramente a atualização. A gente não tem dúvida que vai ser muito boa. Ó. A de neve na atualização. De neve aí. Para quem ainda não viu também ó. Tá vendo. De neve. Para quem ainda não viu. Que vai vir junto também. Agora eu vou procurar aqui o Tesla Roadster. Eu acho que ele não mostrou. Mas ele pelo menos ele falou. Ok ó. Não é promessas para um novo veículo. Um milhão. Tentou fazer um Tesla Roadster. Por mais barato. Pode ser muito cedo para uma nova peça de um milhão. Aqui ele revelou que ia fazer o carro né. O Tesla Roadster. Ele falou que era só um. Mas agora aqui em cima. Ele revelou que vai ser três veículos. Meu Deus. Que grande atualização que vai ter em dezembro. Dezembro. Final de ano. Nova atualização aí no Geo Break. Para nós virar esse ano já viciado. Jogando Geo Break aí. Vai ser muito épico. Todos nós vamos amar. Galera que ainda não deixou o like aí no vídeo. Já deixa seu like aí. Logo logo quando eu ficar sabendo de mais informações. Eu vou estar trazendo. Mas que seja não só uma informação. Porque se for uma só informação. Não vai ter muita graça. Eu gosto de pegar bastante informação junto. Fazer tudo em um vídeo só. Aí de 11, 12 minutos. Ou até acima de 10 minutos. Gosto de fazer vídeo assim. Para quem não lembra. Antes eu fazia vídeo de 5 minutos. As pessoas começaram a reclamar. Porque era vídeo muito pequeno. E por isso que hoje eu faço acima de 10, 11 minutos. Já cheguei a fazer vídeo de 16 minutos. 17. Uma vez que eu fazia um tutorial lá. Criando um jogo que deu quase meia hora. 27 minutos. Meu Deus do céu. Então é isso aí galera. É isso aí. E as únicas coisas que tenho para mostrar para vocês era isso. Que era esse veículo né. Atualização de inverno. E os outros dois veículos aí. Que eu não sei qual é a web né. Mas um eu acho que é aquele Tesla Roadster mesmo. Que ele tinha revelado anteriormente. Ele não falou aqui agora. Porque o foco dele foi mostrar esse novo veículo aqui. Né. Que foi o vazamento aí da imagem. Ele deixou. Ele que quis mostrar. Entendeu. Ele quis mostrar para quê. Para deixar a gente mais ansioso ainda. E que a gente fica esperando mais. Para quando lançar a nova atualização aí. Vixe mano. Já enchei. Eu sei disso. Quando tem essa atualização aí. É capaz de pegar até 100 mil pessoas jogando. Já pensou bater aquela meta de novo. Porque eles conseguiram bater uma vez né. 100 mil pessoas jogando online. Já pensou se bate essa meta de 100 mil pessoas outra vez. Eles iam ficar muito alegre. Claro né. Então é isso aí galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até aqui. Muito obrigado aí. Quem assistiu também o vídeo. Tanto faz aí mano. O importante foi que você assistiu. Se você ficou sabendo dessa notícia. Assistiu até a parte que falou dessa moto aí. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo hein. Falou. Falou.